YouTube, estamos aqui com mais um vídeo do canal, na verdade é um aviso e o aviso é o nome do canal, Irene Silveira. Irene Silveira é o nome da minha mãe, que o celular era dela e ela deu pra mim. Eu gravo pelo celular, tá? Então, esse foi o aviso, mas a gente vai mudar o nome do canal para Silveira Games. E talvez, se a gente não conseguir, a gente transporte para o outro canal e a gente avisa pra vocês. Mas a gente avisa. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau!